Zona News, promovo Deus sabe o quanto eu trabalhei Pra conquistar o que eu conquistei E também sabe que eu chorei Dez vezes em que eu fracassei Mas só tive que esperar minha vez, minha vez Minha vez, minha vez Só tive que esperar minha vez, minha vez Minha vez, minha vez Só tive que esperar minha vez, minha vez Minha vez, minha vez Só tive que esperar minha vez, minha vez Minha vez, minha vez Antes disso acontecer eu lembro que tive que aplaudir os outros Que apesar de eu estar perderam, não me permitem perder o meu fogo E se alguém nunca foi sordo, muito suporte Fiquei mais forte com cada corte que eles me deram Eles fizeram, tem-me essa dor E eu tô tolenta, não me tá lá com o melhor dessa cheta Ades já sabem que eu vou pagar a fita Faz tempo que o Merck já não é toda cheta E o que passa, meu Deus sabe E o que eu sofri, meu Deus sabe Mesmo que o sucesso vier tarde Mas não vai ser de verdade De tudo que eu tinha pra estar aqui Até me proibir de desistir Eu pus o meu medo atrás de mim Foram várias noites sem dormir Desce esse reto que tens por mim É muito pouco pra me impedir Tua vida é um cavalo com toda a clé Sucesso me viu e deu Billie Jean Já não vou abrandar, podem esquecer Querendo ou não, isso já não aconteceu E o chato quando eu trabalhei Pra conquistar o que eu conquistei E também sabe que eu chorei Dez vezes em que eu fracassei Mas só tive que esperar Minha vez, minha vez Minha vez, minha vez, só tive que esperar minha vez, minha vez Minha vez, minha vez, só tive que esperar minha vez, minha vez Minha vez, minha vez Eu tive que esperar minha vez, eles sabem, tive que esperar minha vez Pra ter que fazer o meu cash, tive que lutar pra conseguir o respect Já ninguém vai sujar o meu nome, fala pra uma nigga, estamos a mudar o game Sei que tu te incomoda, porque estamos a viver no tentim, veja três de lutar também Foram noites perdidas, pra tentar mudar de vida Botamos fé na corrida, hoje na mesa tem comida Deus limpou nossas feridas, e guardou desde a partida Ainda terá mais subidas, mas eu sei que ele é monega Todo mal passou, ela abençoou, minha hora chegou Eu sei pra onde eu vou, parar já não posso Sou muito teimoso, do fundo do poço Tu sabe o quanto eu trabalhei Pra conquistar o que eu conquistei E também sabe que eu chorei Dei vezes em que eu fracassei Mas só tive que esperar minha vez, minha vez Minha vez, minha vez Só tive que esperar minha vez, minha vez Minha vez, minha vez Só tive que esperar minha vez, minha vez Minha vez, minha vez Yeah